Opa! E aí, pessoal, beleza? Gordelli aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E hoje a gente vai estar usando um time aqui no PvP 4x4, por isso que eu estou utilizando o Shin de subslot. E o Shin, caso você não saiba, ele dá rank-up assim que ele utiliza 3 cartas, né? E como ele é humano, vai fazer funcionar a passiva do Artur, né? Então, tecnicamente, o Shin aqui vai substituir o Golter. Bem tecnicamente, né? Mas vocês entenderam a proposta do vídeo e o objetivo de utilizar o Shin, que é pra atacar com ele e gerar rank-ups pro Ban e pro povo todo. Mas, enfim, vamos ir aqui. Eu acho que o PvP 4x4 dura mais dois dias, então eu vou ver se eu trago mais algum vídeo de PvP 4x4, até porque o Grand Cross não tá com muito conteúdo essa semana. Espero que na próxima semana venha o Holy War Festival, quem sabe. E é, bora lá pro PvP e deixa o like e se inscreve caso você goste do vídeo. Ahn, time de... Bora lá. Vamos ver qual é o melhor time. Vai aqui. Eu acho que ele não vai... Atacar. Segurar um time, tipo... Pro segundo turno. Vamos lá. Carta do Ban ou do The One é bem-vindo aqui. Veio do Ban. Beleza, a gente vai pegar o level 3 dele aqui. Pum, pum, pá. Tá, ele já roxou. 6 barra 6, desgraçado. Eu não vou poder usar o coisa, né? Que moleque. É, porque se eu usar eu vou morrer, então... Vai aqui. Aqui. Arranca-o. Quase levou. Esse negócio do team podia durar mais um turno, né? Mas beleza. Tá, vai ter que ser aqui. Eu vou atacar só pra... Gastar a carta mesmo. Será que não é benéfico eu... Já não, não vai dar, não. É. Vamos ver se a gente vai se breve. Tá, ele vai lutar. Espero que eu consiga sobreviver. Daí eu começo a... Movimentar as cartas ali do Ban. Prolongo que o taunt dele vai durar mais um turno, né? Daí eu não vou conseguir pegar o ult dele se eu atacar. Saco. Tantou. Nossa senhora. Eu vou quase todo mundo. Tancou. Tá, eu vou ser obrigado a fazer isso aqui. E vou atacar a Kuba. Mesmo eu não pegar o ultimate, se a gente levar alguém já... Já ajuda. Leva o Gryamore. Isso, já levou o Gryamore. Putz. NA. Se ele não botar taunt. Eu acho que eu consigo levar o The One dele. É, tinha que falar. Tá. Tem cara de ser 6 barra 6 esse rator aqui dele. Não. Vamos lá. Vou arriscar aqui. É, mas eu recuperei toda a HP também. Acho que não vai dar ruim. Tá, não vai levar. Tá. Agora a gente vai ultar. E ir pra cima dele. Se a gente não levar, a gente morre aqui. Ah, e não vai levar o Arthur. Quer ver? É. Ai, velho. Tá, boa partida. Boa partida. Mas não deu. Se tivesse levado o Arthur, a gente teria ganhado aqui. Provavelmente a gente teria ganhado, porque ele teria conseguido levar o buff. Mas enfim, agora eu vou levar o manshot, porque o dele é 6 barra 6. Será que tem chance de eu sobreviver? Eu acho muito difícil. Se eu não tivesse o buff, eu acho que eu sobreviveria. Mas aqui, sem chance. Aí. Ó, tanquei. Será que é possível ganhar? Vamos ver. Nossa, tomara que ele crit. E eu devia ter atacado primeiro. Eu fui burro. Ah, não. Não mudou nada, não mudou nada. Ok, eu acho que a gente ganhou se ele não... Se ele não pegar o ultimate. Ah, a gente tá brincando bem até. Isso aqui ele é 6 barra 6, velho. Isso aqui ele é 6 barra 6. 6 barra 6. Aí, aí. Isso vai demorar. Até a gente conseguir levar. Se ele não me levar aqui, eu acho que a gente ganha. Tá. Acho que ganhamos. GG. Bom jogo. E por incrível que pareça eu consegui sobreviver. Eu acho que eu botei os buffs nas horas certas. Porque, tipo, se eu tivesse botando na hora errada, eu pra onde teria morrido. Mas tá. GG. Bunk. Ótimo de King. Faz tempo aí. Tá. 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 Vamos lá, então. Aqui. Vai aqui. Nice. Nossa senhora. Já ganhamos aqui. C'est Pou. 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 CGGzão. Esse King é o quê? 6 barra 6? 6 barra 6, é. Vai aqui. E vai aqui. Hank Up. Bunk. Tchau, King. E praticamente GG aqui. Se vem mais uma carta do Banho, a gente detona ele. É. GG. Pum. 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 Quero que o Sariel dê um dano legal, hein? Cê é louco. Mas tá. GG. Próxima partida, time de Valente. Na real, é um time de Banho com Valente. Ok. Não tinha visto ali, ó. O Banho. Vamos fazer o de sempre aqui. Uh, é jogador real. Finalmente. Ahn. Tô com medo que ela ataque aquela carta, então vou tacar já o Taut. Beleza. Mais uma carta do Shin. Ah, não veio. Deu um azar aqui. Vamos ver. Banaliza 6 barra 6, pra ele tá roxando assim. Não, não tá. Beleza, menos mal. Então vai aqui. Vai aqui. E... Ah, aqui. Shin. Carta do Shin. Isso, veio carta do Shin. Seria melhor se fosse a de debuff aqui. Ia dar uma ajudinha contra a ult dele, mas tá de boa. A gente vai pegar o level 3 ali do Banho, que vai ser muito bom. Ó, a gente vem aqui. E deu bem boa também, que veio bastante Town. Daí, tipo... A Valente não teve a oportunidade de... Debuffar o meu Banho. Nice. Tamo bem protegido agora. Vamos ver. Quem que vai ganhar essa luta aí? O seu time? Ou o meu time? Tá, aquela foi esperta. Minha carta ali vai dar bem menos dano. Shin vai de base. E o Arthur também foi. Mas tá. Ainda assim dá pra gente ganhar. Porque eu acredito no coração... Das cartas. Vamos lá. Se a gente levar a Valente e o Twigo, a gente fica equilibrado aqui. É, vai ser o que vai acontecer aqui. Nice. Agora é só ir pra cima do Arthur. E praticamente GG, eu acho. Beleza. Aqui. Vai, dá um críticozinho que a gente leva. Um críticozinho. Nice. Foi só falar. Beleza. Agora dá pra gente tankar. Se a gente já conseguiu tankar um 6 barra 6, a gente consegue tankar um 2 barra 6 aqui. Tá. Ele vai pegar o Ultimate. Também vou pegar meu Ultimate. E vou... Atrago o The One. Ele não vai me matar. Até porque ele se buffou. Pegar aqui o Ultimate do The One. E na próxima rodada a gente vai ter duas Outs ali na cara dele. Beleza. Eu tava estranhando porque tem o símbolo de carta ali, sendo que não é ativado as cartas aqui. Mas só tá com o símbolo mesmo. As cartas realmente não tem... Tipo... Coisa. No PvP normal. Mas sim. Esse é o vídeo. Se você gostou deixa o like e se inscreve pra eu trazer mais vídeos de PvP. Valeus! Tchau. Tchau.